Confira agora as notícias da semana. A semana do Basta Não a Violência contra a Mulher começou no dia 24 de novembro e segue até hoje. A campanha é uma iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Santos. Foram 16 dias de ativismo alertando e conscientizando a população para o fim da violência doméstica. Você pode denunciar qualquer caso de violência pelo telefone do Disque Denúncia 180.